Esta é a fábula do carvalho e do bambu, com adaptação livre minha. O carvalho, que é sólido e imponente, nunca se curva com o vento. Vendo que o bambu se inclinava todo quando o vento passava, o carvalho disse. Não se curve, fique firme, como eu faço. E o bambu respondeu. Você é forte, pode ficar firme, mas eu que sou fraco, não consigo. Um dia, veio então um furacão. O carvalho, que tentava enfrentar aquela ventania, foi arrancado com raízes e tudo. Já o bambu se curvou todo ao vento. Não fez nenhuma resistência e permaneceu em pé até o fim do furacão. Esse é o fim.